Custando na faixa dos 27 mil, nova Speed 400, depenada, depenada foi foda, pode ser a moto mais barata da categoria no Brasil. E aí, americano, vocês acompanharam aqui no canal, principalmente, o lançamento da Triumph Mundial, né? Inclusive, é uma moto que tem a possibilidade total de estar aqui no Brasil, que é a nova T4, ou a T4, como queiram, pra você que não fala inglês. A T4, que é a nova Triumph, que foi lançada lá na Índia, e que é a moto mais barata do que a Speed 400 que nós temos aqui no Brasil. Só que, pra ser mais barata, essa moto teve que dar uma depenadinha. É verdade, parece uma galinha depenada. Mas, será que vale a pena? Será que aparece aqui no Brasil? Será que vai bater de frente com motos da Hohenfield, com motos da própria Kawasaki, né? Que tem também, Eliminator 500 aqui, custando quase 50 conto? É caro, né, meu filho? Mas, tamo aí, vamos falar um pouquinho dessa história toda, porque essa moto perdeu algumas coisinhas, mas talvez sirva para algum propósito aqui no precinho de 27 mil, seguindo nossa regra de 13. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas, antes, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que diz aqui pro YouTube que o nosso canal tem relevância na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário também, porque é muito importante pro algoritmo entender que o nosso canal tem relevância na plataforma, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, americano, reportagem na tela, meu filho, revista Moto Online, falou o seguinte, Fernando Santos, sucesso, Triumph 400 ganha a versão mais barata. Tá, veja o que muda, né, e fala um pouquinho que as novas Triumph 400 são sucesso mundial, inclusive aqui no Brasil, que essas motos têm vendido muito, né? Agora disse que acabou também, só ano que vem, tá vendendo tudo que tinha, entregaram tudo que tinha, tem um carro de propaganda política passando aqui fora. Então, eu vou falar pra você, vá pra PQP, para de fazer barulho, deixa eu gravar meu vídeo aqui pra galera do canal. Então, ele fala o seguinte, que as Triumph 400 ganharam uma versão mais acessível, isso mesmo, agora a marca britânica tem uma nova motocicleta como a sua porta de entrada, meu filho. É, é isso aí, confira as novidades e as mudanças, né? Então, nós temos as tradicionais aqui no Brasil, Triumph Speed 400, CGzão, e Triumph Scrambler 400. Essa sim, tem vendido, as duas tem vendido bastante, mas a Scrambler tem dado pancada até na famigerada Super Meteor, né? Vocês estão acompanhando aí, mas muito disso se deve ao fato também de que a Royal deixou esgotar a Super Meteor nas prateleiras. Isso, concomitantemente com essa história toda, a Triumph vem em parceria com a Bajaj, tem que lembrar disso também, que essas motos vêm no esquema de joint venture, né? Inclusive, lá fora, elas são comercializadas e produzidas pela Bajaj, aqui no Brasil elas são montadas lá na Zona Franca de Manaus pela Triumph. Essas motos fazem sucesso aqui no Brasil e essa T4 provavelmente é uma moto que estará aqui no Brasil. Só que a depenada já começa forte, primeiro que ela passa de 40 cavalos, que é a Speed 400 que nós temos hoje, de cara já dá uma diminuída de 9 cavalão na balada aí, vai para 31 cavalos, né? É o mesmo motor de 398 centímetros cúbicos, um motor monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeração líquida, porém, na moto nova ela entrega apenas 31 cavalos de potência e 2.6 quilogramas força de torque, né? Originalmente, essas motos têm o mesmo motor de 400 cilindrados, que é o motor de 398, entregando 40 cavalos de potência, né? Que é essa que nós temos aqui no Brasil hoje, e 3.7 quilogramas força de torque, ou seja, são muito mais potentes, muito mais torcudas e vão te entregar muito mais na estrada, né? Mas, de repente, na diferença de preço vale a pena, apesar que parece que não, porque 27 para 29,990 me parece uma diferença muito pequena e eu vou te mostrar como é que nós chegamos nesses 27 na nossa regra de 3. Obviamente, eu sei que tem muitos que não acreditam, mas a gente acredita na ciência, né? Essas motos, então, elas tiveram também uma redução de preços lá na Índia, né? Também, elas custam um pouco menos lá, né? São 217 mil rupias indianas, enquanto que as motos Speed 400 e Scrum 400 atuais custam 240 mil. Então, tem uma diferençazinha aí de rupias indianas, né? Rapidinho, antes de falar como nós chegamos no preço dessas motos, nós temos também aqui, temos uma redução de itens, como, por exemplo, perder o acelerador eletrônico, perder o garfo invertido, que não tem também nessa versão T4, né? Perdeu também as manetes ajustáveis, mas foi mantido também, pensando na segurança, as rodas de liga leve e o freio ABS de duas vias, né? Tanto na roda dianteira, quanto na roda traseira. Agora, como é que nós chegamos nesse preço aqui, americano? Nós temos os preços aqui no Brasil e na Índia, né? Então, por exemplo, um Speed 400 aqui no Brasil custa 29.990, enquanto na Índia custa 240 mil rupias indianas. Se nós fizermos a conversão de rupias indianas para real, na cotação de hoje, né? Nós chegaremos a um valor de 15.600 reais. Como aqui no Brasil elas custam 29.990, nós temos uma diferença aqui de 14.390, que dá um total de 92%, ou seja, ela custa aqui no Brasil 92% a mais do que ela custa lá na Índia. Para, 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 para. Fiz o cálculo errado. Você errou o cálculo americano, né? Errei, errei. E vou colocar o valor certinho para vocês aqui. Eu falei 92%, mas está errado. Dá uma olhada nesses números aqui, porque esse valor é 47.9%, 48%, vamos colocar assim, que daria uma diferença de 6.767,95 reais, totalizando aí 20.872,95 reais, meu filho. Menos de 21 mil reais. Será que essa moto daria certo aqui no Brasil? Ah, me parece que sim. Desculpe pelo erro, está corrigido e continuo o vídeo. Lembrando que nós já acertamos preços de motos como, por exemplo, a Meteor 350, como, por exemplo, a Super Meteor 350 e outras mais. E você, está empolgado com essas novas motos? Quer pagar um pouquinho menos? Queria ver essas motos aqui no Brasil? Então, seguinte, comenta aí para nós, novas 400 Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Um abraço para você. Uma semana abençoada, cheia de energia para você, para a sua família, que todos os seus sonhos se realizem. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada! Chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos. E a moto do canal, nós fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma leisão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Wannsenreinds, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora.